Bateu? Amassou? Fique tranquilo e coloque seu veículo nas mãos de quem sabe cuidar bem dele. No Rona K Pinturas você encontra a melhor lanternagem, esfeiramento e pinturas em geral. Mais de 10 anos de experiência no mercado, tudo para deixar seu carro zerinho de novo. Rona K Pinturas, Rua Esmeralda, número 317, Vila Brasília, Montes Claros, Telefone, 919-8250 ou 9951-3345. Rona K Pinturas, o melhor profissional da área.